Apesar da queda verificada na Bovespa na última sexta-feira, os investidores em ações puderam acumular um ganho ao longo da última semana, interrompendo assim uma sequência de perdas que alcançaram 4,3% em 15 pregões. A Bovespa teve a primeira semana de alta impulsionada por papéis como Petrobras, que subiram, estimuladas por medidas anunciadas pelo governo para o setor de etanol. A Vale divulgou um resultado dentro do esperado e o Banco do Brasil informou que a captação de recursos pelo lançamento de ações da BB Seguridade alcançará R$ 11,5 bilhões. Apesar do clima positivo na Bolsa, o grande protagonista do mercado foi mais uma vez o Banco Central. Na quinta-feira, dia 25 de abril, as taxas de juros da BMF tiveram forte volatilidade por causa das diferentes mensagens enviadas pela autoridade monetária. A primeira foi a ata do Copom. O documento, divulgado para explicar as razões que levaram o Banco Central a subir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, foi considerada suave pelos analistas. Mas foi aí que entrou em campo o diretor de Política Econômica, Carlos Hamilton Araújo. Durante o evento em São Paulo, ele foi mais duro e não descartou uma alta mais agressiva da taxa de juros. Agora o mercado terá uma pausa das intervenções do Banco Central e a agenda ficará mais voltada para o exterior. Até porque aqui será feriado no dia 1º de maio, em comemoração ao dia do trabalho. Entre em campo outro Banco Central. Será a vez do Federal Reserve dos Estados Unidos se reunir na quarta-feira, exatamente no dia 1º de maio. Investidores querem saber se a autoridade monetária americana vai manter ou antecipar o fim do programa de estímulos que vigora por lá. E essa decisão terá efeito direto sobre os mercados por aqui.